Fala galera, tudo bom? Meu nome é Lucas Magno e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como a gente pode debugar usando o Python. Então, o Python tem um modo de debugging que é o PDB e é um modo muito simples de ser usado e ele fornece vários comandos que te facilita você debugar e você poder navegar entre um código Python. Então, eu não vou usar a versão original, a versão PDB do Python, eu vou usar a versão um pouco melhorada, que é a IPDB ou IPDB, whatever, como você quiser chamar. E essa versão ela fornece auto-completion, syntax highlighting e alguns outros features que ajudam a gente assim de forma visual e facilitar o debugging. Então, você, quando você está aí rodando, primeiro o que você tem que fazer, você vai instalar o IPDB ou IPDB ou whatever, e a partir de quando você tem se instalado, você já pode começar a usar. Eu já tenho instalado aqui, então não vou fazer a instalação novamente. Tá, mas eu tenho um código aqui, esse código ele é meio, é uma baguncinha, essa é a ideia, como a gente vai debugar esse código, entendeu o que está acontecendo aqui e como está funcionando. Então, basicamente, a gente tem um array inicial aqui e aí a gente executa essa função popmin. Essa popmin aqui, ela vai, enquanto tiver algum item no array, ela vai criar uma variável à toa, simplesmente para a gente dar uma olhada, ela vai chamar a outra função, remove and print, que vai pegar o index mínimo do array e vai fazer a remoção desse item do array. E após a remoção do item, ela vai só printar se o item era ímpar ou par, então assim, é bem simples. E a função de achar o index mínimo, ela funciona da seguinte forma, ela atribui a variável 0 e aí ela faz a validação para ver se o index atual é igual, o index atual é menor que o index mínimo, se for então, o index mínimo recebe o index atual. Então, vamos lá. Vamos só executar o código uma vez aqui para ver como que ele funciona. Então, a gente tem um array inicial, como eu falei lá, e aqui tem os itens 9, 8, 7, 3, 5, 3, 1, 4, 1, então ele vai printando, para, 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 para. Beleza, então ele removeu todos os itens em ordem crescente, por causa de forma ordenada. Então, vamos lá. Se a gente executar isso, tem várias formas de executar o debugging do Python. Uma delas é você executar manualmente aqui, você importa o módulo com a opção G1, ou menos m e você executa o arquivo normalmente. Fazer isso... Ups! Só ativar meu virtual environment aqui, que eu tinha esquecido. Ao fazer isso, o interpretador agora ele vai, ele vai percorrer o código de forma de forma normal. Então, ele tá dentro do Framework Debug do Python, mas ele tá executando o código de forma normal. E aqui, o primeiro comando, acho que eu vou avançar para vocês, é o help. Acho que faz mais sentido. Então, o help eu vou te mostrar todos os comandos disponíveis, e aqui a gente consegue já testando alguns e entendendo como que eles funcionam. Então, tem vários comandos aqui, eu não vou falar sobre todos eles, é bastante coisa, mas a gente pode, vamos cobrir os comandos básicos, e aí depois disso você consegue explorar por conta própria, e qualquer dúvida é só mandar uma mensagem também. Então, aqui a gente tá no arquivo, tem o next, que é vá para a próxima linha. Então, o que esse código vai fazer? Ele vai executar da mesma forma que o entrada do Python, que é vai para a próxima instrução. Qual seria a próxima instrução, logicamente, pelo operador. Então, aqui, ele pode ir para a próxima linha, ou depende se for um return, ele vai fazer o retorno da função, e etc. Então, vou fazer um next aqui, para ir para a próxima linha. Então, aqui a gente tá carregando o arquivo, então ele ainda tá lendo os arquivos. Primeiro, ele leu a função popmin, e agora ele tá lendo a remove and print, e eu vou fazer a mesma coisa, vou para a próxima função agora. Next. Então, você vê, então, ele tá lendo o arquivo, certo? Ele leu a próxima função agora, leu a função anterior, e eu vou continuar fazendo isso. Eu vou pro next. Em vez de ficar digitando next, a gente pode somente digitar n. Então, aqui ele vai para a parte principal, vai executar, ver se esse código tá sendo executado e não importado. Vai criar o array. Aqui eu vou printar um outro comando, que é o comando print. Então, a gente pode printar o array. Ops. mais fácil, você pode usar o pprint, do array. E você pode fazer o pprint também, mas esse é melhor quando você tem um dicionário ou alguma coisa do tipo. Vou criar um dicionário rapidão aqui. e colocar um item dentro do cenário. Beleza? Então, ele consegue printar todos os dados. Você pode brincar aqui com o normal, com as operações do Python. Ele vai executar da mesma forma que você executaria o código normal. Então, vamos para o próximo comando aqui. Aqui eu só usei um clear para limpar a tela, um cls, na verdade. E agora, se a gente voltar, a gente pode mostrar o código com list. Aqui ele tá mostrando exatamente todo o código. Então, assim, o importante desse comando é que ele mostra o código baseado no contexto. Você vai ver que esse resultado, ele vai ser diferente dependendo do contexto que você estiver. A gente vai entender um pouquinho mais de contexto aqui na frente. A questão é, agora, a parte legal é, tá sendo o código sendo executado. Tô fazendo o next, o next, o next. Eu vou terminar aqui. Next de novo. ele printa o código normalmente, printa o resultado que deveria printar. Aqui ele vai retornar, como deveria retornar mesmo. E agora, o programa finalizou. Como a gente consegue ver aqui, o programa tá finalizado e ele vai ser restartado. Então, a partir de agora, o programa finalizou, a gente tá começando novamente. A gente executou o comando outra vez. E aqui é a mesma coisa. Se a gente for fazendo o next, ele vai somente lendo a primeira, os arquivos, vai lendo, vai lendo. Mas, agora, tem uma coisa legal que é, a gente tá nessa linha agora, na linha 31, na linha do popmin. Em vez de fazer o next e só pegar o retorno dessa função, eu consigo ir dentro dessa função. Eu consigo fazer um step. Então, eu vou fazer uma step que entrou na função popmin agora. Certo? Então, todos esses comandos, eles funcionam da forma do contexto. Então, agora, o nosso contexto é, dentro da função popmin, que que eu posso fazer um next novamente, pra ir entrando. E se eu quiser ver o código da função, ou desse contexto, eu simplesmente apertei um L ali, que ele vai mostrar aqui o código desse contexto todo. Opa, o L. Então, eu tô vendo aqui. Só que, agora, a parte legal é, a gente tinha o comando principal, o código principal do Python executando, e aí a gente chamou uma função. Quando a gente chama essa função, o Python cria um frame, que é um frame, que é um código ali, que é um, é um item na stack de execução do Python. Então, assim, toda vez que o Python chama uma função e essa função ainda tá ativa, ela vai pra stack do Python e depois ela é removida da stack do Python. Então, aqui, a gente tem um frame ativo. Como que a gente consegue ver isso? Se a gente apertar o W, ele vai te mostrar quais são os frames que estão em execução. Desculpa. Então, a gente tem... Ah, o primeiro frame aqui, ele é do framework de debugging do Python. Então, a gente ignora o total. O segundo frame é o frame que a gente foi executar do arquivo. Então, aquela primeira chamada do arquivo lá, que ele chamou a função que a gente tá aqui, que é no segundo frame. A parte legal do frame é que a gente consegue fazer a navegação entre os frames. Então, a gente consegue ir na parte superior e na parte inferior e a gente fazer a navegação pra facilitar o debug. Imagina que você tá executando aí um código que ele tem várias chamadas encadeadas. Então, quando você tiver, você consegue simplesmente ir navegando e voltando de acordo com o que é necessário. Muitas das vezes, isso é o que você vai acabar fazendo. Essa navegação entre frames e funções e steps, que isso que vai te ajudar a entender o que tá acontecendo. Então, aqui, se você continuar executando o código, tem uma variável ali que não foi usada, simplesmente pra se a gente quiser printar ela aqui ou fazer alguma coisa só pra mostrar mesmo. A gente ainda tá aqui. Agora eu posso fazer um step novamente e ir dentro da função remove and print. Então, entrei, fiz uma outra questão e agora se a gente olhar, a gente tem outro frame. Então, a gente tem o frame agora da remove and print, o frame da popmin e o frame do módulo principal e o frame do navegador python. Então, o legal aqui do frame é que eu consigo fazer a navegação. Se eu quiser ir up, eu tô nesse contexto aqui onde eu tenho um array e tem tudo do jeito que precisava aqui. Se eu fizer next, ele vai executar o next dentro desse loop. Então, se a gente olhar agora aqui, não existe mais aquele frame. Aquele frame foi descartado porque ele foi inserido, a função estava ativa. A gente executou o código, a função foi removida. E se eu quiser simplesmente executar até o final, eu simplesmente vou um C. Ele terminou, agora o produto foi restartado novamente. E aqui é a mesma coisa, a gente pode continuar, 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 continuar. Ah, a gente pode, a gente tem um comando legal, vou restartar aqui. Então, é o seguinte, esse é o contexto todo. A gente pode colocar breakpoints. Então, assim, aonde que a gente quer que o código pare a execução. Então, a gente vai criar um breakpoint aqui da linha, vamos criar aqui na linha 21. Que aqui vai ser a primeira vez que ele vai reconhecer um objeto como mínimo. Então, toda vez que ele reconhecer um objeto como mínimo, ele vai parar o código. Então, eu coloquei o breakpoint. E se a gente apertar somente B aqui, a gente vai ver todos os breakpoints. Se a gente colocar B21, vai colocar um breakpoint naquela linha. Se você colocar um disable, o número aqui do breakpoint, ele vai desabilitar o breakpoint. Então, assim, se você consegue ver que ele estava ativo, enable, e não está ativo ainda mais. Ele está desativado agora. Mas, agora, eu vou ativar. Eu criei um novo. Mas, você consegue simplesmente fazer o... Ativar o breakpoint. Deixa eu limpar os breakpoints aqui e começar de novo. Então, você consegue colocar um breakpoint, editar um breakpoint, ativar um breakpoint, desativar um breakpoint, deletar todos os breakpoints. Então, vou colocar um breakpoint lá. Consigo ver os breakpoints. Só tenho um. E eu vou executar o código com o C. Eu vou continuar aqui. Ele vai assim. Continua a execução do código até que você pare em algum breakpoint. Então, ele continuou. E aqui ele parou no breakpoint da linha 21. Então, se a gente olhar o index mínimo aqui, no momento, é o zero. E o zero está recebendo um. Então, a gente pode continuar aqui executando. Mas, tem um comando aqui no help. Que ele vai ajudar a gente para a gente ver a mudança do índice mínimo. Então, assim. O que a gente quer ver é toda vez que o índice mínimo mudar. Então, a gente pode simplesmente colocar aqui um display. do mi index. E agora ele é zero. Assim a gente executar o código novamente. Ele mudou de zero para um. O C, ele está sempre lembrando o seguinte. O C vai ser executado até que pare no breakpoint. A gente tem um breakpoint nessa linha. E essa linha está dentro de um loop. Então, o loop está sendo executado. E ele vai encontrar o breakpoint. E ele para. E a gente colocou o display. Que a gente consegue ver o valor da variável mudando. Então, era um foi para dois. Era o dois foi para três. E aí. Já está. Já não está fazendo mais nenhuma execução dele. Está simplesmente executando o código. Não está tendo mais mudança. Agora a gente retornou. E a gente está dentro da função remove and print. A gente tem todos esses frames. Então, eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou ir up. Então, eu fui no frame superior. Simplesmente, eu vou printar o array. E eu vou voltar no frame que eu estava. Se eu fizer a lista de frames aqui. A gente vê que o frame ativo. É esse aqui. Por que a gente sabe que ele está ativo? Porque tem essa setinha aqui. Essa setinha. Ela define qual frame que está ativo. Então, eu vou colocar down. A gente voltou. No frame que estava antes. Que era. O do remove and print. Aqui. E agora aqui. Dentro desse frame. Eu posso ver qual que é o escopo dele. Qual que é o código que vai ser executado aqui dentro. Então, a variável item remove. Recebeu um item. Eu consigo ver qual que foi o item removido. É o número 1. Eu posso até. Até se eu quiser checar também. Qual seria o executado. O resultado dessa função. Do módulo de 2 aqui. A gente vê que é 1. Então. Isso vai retornar a falso. E aí ele vai cair no else. Que seria eu. Printar o item para aqui. Que é. Exatamente o que acontece. Legal. Então. Aqui eu vou tirar esse breakpoint. Porque ele está toda hora parando aqui agora para a gente. Vou executar o código. Ele vai finalizar. E vai restatar. Beleza. Então. Vai ler o código. Normal. Eu vou fazer o step. Dentro do popmin. Para entrar. Uma coisa é. Se a gente ficar apertando o n aqui. Sempre o next. Como é um loop. Ele vai sempre próximo item do loop. Próximo item do loop. Próximo item do loop. E. O comando. O anterior. Se você simplesmente apertar enter. Ele vai ser. Vai ser repetido. Então aqui ele está apertando enter. Está continuando. Está continuando. Está continuando. Está continuando. Mas isso é muito chato. Às vezes. Quando você tem um loop. Como esse. Você já quer ir direto para o retorno. Porque. Se você apertar o C. Ele vai executar tudo. Até o próximo breakpoint. E muitas vezes não é o que você quer. Você quer simplesmente. Até o fim dessa função. Ou pular. Pro loop. Tem várias formas de fazer isso. Uma delas. É o return. Então. Se você apertar R aqui. Ele já vai direto. Para quando essa função retorna. E aí. Como ela. Já estava retornando. E ela é a última função. A ser executada. Então. O código vai terminar. A gente vai restartar. Restartar. Ele está lendo tudo novamente. Vamos fazer um. Um. Um step. Aqui. No popmin. Dentro dele. A gente vai fazer um. Opa. Um step. No remove and print. No remove and print. Aqui no remove and print. A gente pode fazer. Mais coisas. Por exemplo. Aqui. Ao invés de ser executado. Até. Quando ele retorna. Eu poderia simplesmente. Execute. Até. A linha. A linha. Vamos fazer a linha 14 aqui. Também. E aí. Ele já. Parou a execução. Aqui. Nessa linha. Printou. Vai executar ela. Beleza. Vamos fazer de novo. Entrar nessa função. Vamos entrar na index mínimo. Essa função aqui. Ela tem. Tem mais coisas. Então. Seguinte. Como a gente tem esse loop. Aqui. Eu posso simplesmente falar. Para. Na linha 22. Antes de retornar. Só para. Para eu dar uma olhada. No que tem no index mínimo. Então. Vou parar na linha 22. Ele parou na linha 22. E aqui. Eu já consigo ver. Qual que é o index mínimo. No help. A gente consegue ver. Vários comandos. E. A documentação do pai também. Ela te ajudou muito fácil. Você. Dá. Dá uma olhada nisso. Coisas importantes. A gente tem aqui. É o breakpoint. Para ver os breakpoints. Para fazer. Para limpar os breakpoints. Para ativar. Um breakpoint. Para. Para ir. Para o frame de baixo. O down. O displays. Ele vai meio que. Toda vez que. Aquela variável. Mudar o valor. Então. Ele vai mostrar. A variável. Meio que vai fazer. Um tracking da variável. O disable. Vai. Desabilitar. Um breakpoint. Exit. Is just. Se quiser sair. Do. Do interpretador. O que mais. Que é importante. O longlist. É legal. Que você consegue ver. A lista. Do escopo. Que está sendo executado. O n. De next. O p. De print. A gente. O hunt. O hunt. É legal. Também. O up. É legal. O w. Que é o where. São os mesmos. O what is. Às vezes. Te ajuda. Por exemplo. Se a gente. Tá aqui. Eu posso fazer um what is. Um index. Tem nível de falar ali. Que é um. O item. Da classe inteira. A. Step. Eu acho que. Esses são os comandos básicos. Para você começar. O debaim com Python. Talvez. Se eu achar interessante. Eu posso falar um pouco mais. Dos outros comandos também. Mas assim. Tenta não. Já. Eu já. Acho que é muita coisa. Para colocar na cabeça. Esses são os comandos principais. Que você vai estar usando. Quando você estiver navegando. Dentro de arquivos Python. E você quiser. Debugar alguma coisa. Uma outra forma de. Só para mostrar agora. Vou. Fechar aqui. É que. A gente executou. Importando o módulo direto. E aí. Ele vai ler o arquivo normal. Mas se a gente quisesse. Poderia ter aqui. Nas versões mais antigas. Do Python. Você simplesmente. Coloca um. Importe IPDB. IPDB set 3. Aqui aí. Ele já executa o código. E para naquela. Naquele. Breakpoint. Aquilo ali. Se torna um. Breakpoint geral. Então. Toda vez. Aquela parte do código. Executada. O código. Vai parar. Aqui. No IPDB. Vamos ver. Como ele estava. Dentro daquela função. Find me. Se eu. Quisar um. Aqui. Agora. Ele executou. E ele vai parar. De novo. O legal. Aqui. É que. Ela é a última função. Então. A gente já tem. Os quatro frames. Aqui. E eu. Conseguiria. Ir. Na parte superior. Do frame. Do frame. Só para ver o array. Se eu quiser. Ou. Na parte. Inferior. Que eu estou aqui. Fazer superior. Novamente. Que eu estou. No remove and print. A superior. Novamente. Que eu estou. No pop main. E aqui. Você pode. O frame de baixo. O frame de baixo. Então. A navegação do frame. Você vai fazer bastante. Quando a gente vai. Debugando. Você vai fazer o. Toda hora. Também. E. O step. Como é muito interessante. E aí. Quando você quiser. Executar. Até o próximo. Breakpoint. Executa o C. Se quiser. O retorno da função. O R. Se você quiser. Sair. Aperta o Q. E. É isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Só para falar um pouco. Como você consegue. Debugar. Usando o Python. E. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E. Até a próxima. Valeu.